Caio, todo convidado que vem aqui eu peço pra ele se definir e falar um pouquinho dele pra gente saber quem é que tá na mesa com a gente. Com você não vai ser diferente quem é Caio Machado? Caio Machado é um jovem sonhador que até hoje não desistiu dos seus objetivos e está hoje no momento mais importante da sua carreira. Casado, muito bem casado, com dois filhos lindos e maravilhosos. Pemente a Deus e a família, Deus e família são as minhas maiores prioridades. Isso é Caio Machado. É isso aí, irmão. Me fala um pouquinho da tua trajetória aí na luta, como é que tu conheceu esse mundo da luta? Fui pra academia, acho que uns 14 anos de idade, 14 pros 15 anos. Fui pra academia malhar, próximo à minha casa. Passei uma semana e não gostei da musculação. Na minha academia tinha um tatame. Me matriculei. Era que arte marcial? Comecei no Muay Thai. Muay Thai. Entrei no Muay Thai escondido da minha mãe. Minha mãe não queria que eu fizesse arte marcial, sempre foi preconceituosa. E eu comecei a fazer. Dali não parei mais. O filho dela não se machucar, né? Exatamente. Foi daí que ela descobriu quando eu cheguei em casa. Numa sexta-feira dele o roxo. Ela falou, que é isso, cara? Foi daquele jeito. Aí soube que eu estava treinando. Os pais foram aceitando, as pessoas foram aceitando. Os anos foram se passando e o amadurecimento que a arte marcial traz pra vida da criança é muito bacana. Fui amadurecendo como um adolescente. Depois fui passando de fase, fui competindo, fui viajando pra competições. Tudo isso no Muay Thai? Assim, Muay Thai, depois Jiu Jitsu. Fui bicampeão pernambucano de Muay Thai. Victor no Muay Thai. Campeão norte-nordeste. Campeão de Jiu Jitsu. Então acabou que aquilo não era só um hobby. Se tornou algo que fazia parte de mim. Entendeu? Aos 18, eu cheguei para os meus pais e falei, olha, família, sinto muito, mas é disso que eu vou viver. Larguei faculdade na UPE, larguei emprego. Faculdade de que tu largou lá? Passei em geografia e educação física. Cursei em geografia durante quatro meses, não quis. Larguei tudo, fui morar em Salvador pra treinar boxe, especializar no boxe. Depois fui morar no Rio, depois fui morar nos Estados Unidos. Depois quebrei a cara, voltei, quebrei a cara em Salvador, voltei. E assim, a gente foi passando... Aí cansou de quebrar a cara, quebra a cara dos outros caras. Quebra a cara dos outros caras por aí, a gente vai levando, quebra a cara até hoje. E assim, a gente vai vivendo do MMA, a verdade é essa. Cara, o MMA, sinceramente, você tem que saber de várias lutas, né? Isso. Aí me fala, você pode chamar de graduação, algo desse tipo. Há anos atrás, o MMA na verdade era o famoso vale tudo. Vale tudo. Mas acabou que a nomenclatura MMA significa Mixed Martial Arts, que é a mistura de artes marciais. Entendeu? Entendi. Então, hoje, pra o cara lutar o MMA, que, por sinal, está em altíssimo nível, hoje eu luto em altíssimo nível, sou atleta de alto rendimento, você não pode saber só um ou duas artes marciais. Você tem que ter a noção plena do que é o MMA. Que é a parte de trocação em pé, a parte de strike, boxe, kickboxing, muay thai, a parte de luta... Mas tu é faixa preta nesse estudo aí? Eu sou faixa preta. Sou faixa preta de jiu-jitsu, sou faixa preta de kickboxing, amo boxe. E hoje eu sou realmente lutador do MMA. Se o cara quiser, se eu, por exemplo, sentir a deficiência do cara na trocação, eu não acaltei o cara. Se eu vejo que o cara tem uma deficiência no chão, eu boto pra baixo e pego. Então, assim, hoje eu não me prendo a jogo. Hoje eu luto MMA, seja em cima ou embaixo, a gente quer a vitória. Essa análise que tu falou aí, analisa o cara. Se o cara for bom na trocação, tu prefere no chão. Se o cara for... É. Tu analisa isso durante a luta ou antes da luta? Antes da luta e durante a luta. Até porque quando a gente tá ali na luta, nós temos os corners, né? O corner, que é o técnico. E o técnico também tem essa leitura, né? A leitura do jogo ali. Fica dando as dicas ali. Às vezes eu sou bom de trocação, muito bom. Você também é muito bom de trocação, mas o jogo não encaixa. Existe isso. Você não é melhor que eu, mas o jogo não tá encaixando. Você tá com um jogo melhor que o meu. O jogo não encaixa dos dois. Aí a gente vai buscar uma outra forma. Encurtar, ir pra luta agarrada, ou botar pra baixo, ou buscar um jiu-jitsu. Até que no final nada der certo. Poucos têm. Coração. Bota o coração na ponta da luva e sai na porra. Até buscar a vitória. O caminho é basicamente esse. Deixa um pouquinho a técnica de lado e vai pra porra. No final. Eu sou um cara coração. Sempre fui, sempre saí na porrada. Mas a gente sabe que só ter coração, e aí? Daí nada, né? Você tem que ter inteligência. Você tem que ter feeling. Se preservar. Ter tempo pra buscar aquele resultado. Você tem uns rounds ali pra você ganhar cada segundo, cada minuto. Não tem por que você tá se expondo. Você tem que fazer a parada certa. É o que se treina, né? Você tem que escutar a equipe, os técnicos. E ser profissional até o fim. Você acaba de assistir um corte de algum episódio do canal Pense Diferente Podcast. Se quiser assistir o vídeo na íntegra, vai lá no canal Pense Diferente Podcast. Já se inscreve no canal. Clica lá no sininho de notificação, porque o YouTube já se encarrega e manda pra você os episódios. E também pra assistir ao vivo todos os episódios, é lá no canal Pense Diferente Podcast. E nesse canal de cortes, por ser o canal oficial, também já se inscreve no canal e compartilha nosso conteúdo. Valeu! E aí